Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh, Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Oh, Rita, volta a desgramada Volta, Rita, que eu perdoa a facada Oh, Rita, não me deixe Volta, Rita, que eu retiro a queixa Legenda Adriana Zanotto